Então pessoal, agora estou filmando aqui o Outlet do Japão na cidade de Gotemba. Agora é a hora que você tem vontade de comprar tudo, desde que você tenha dinheiro. Enfim, para chegar aqui é muito fácil. Você só precisa descer na estação de Gotemba. Descendo na estação de Gotemba, tem um ônibus gratuito, 10 minutos da estação de Gotemba para a cidade aqui. Cidade não, nem sei se é como posso falar aqui. É um espaço onde tem várias grifes, que é o famoso Outlet de Gotemba. Eu vou estar dando uma pausa aqui e em algumas lojas que eu entrar, eu vou filmar um pouco para vocês conhecerem como que é o Outlet aqui do Japão. É a primeira vez que eu estou nesse Outlet. Aqui é a Gap. Enfim, tem várias marcas aí para vocês estarem olhando aí. Então, mais uma vez lembrando, é só vir para a estação de Gotemba, onde tem um ônibus gratuito, 10 minutos da estação de trem para o Outlet de Gotemba.